o ritmo é ritmo de festa segura que eu quero ver choque você é o cara meu pai é rápido no gatilho choque e não erra uma rapaz é rapaz eu tô impressionado Rafinha que mais Bruno Henrique é BRB eu tô chorando mas é de tanto rir cara que eu acho engraçado galera sacaneia sacaneia mas o choque é o choque tô dando choque meu compadre já cravou se o choque cravou se o nosso amigo choque cravou tá cravado é você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez ou que não é inscrito eu vou pedir cara o melhor foi a melhor forma de você presentear de você fazer você ajudar um canal do YouTube é se inscrevendo então eu peço humildemente de coração ajuda a gente a gente passou ontem a gente tava com 898 mil hoje a gente já tá com quase 903 mil então ajuda a gente a chegar no milhão nós estamos chegando eu o Guilherme tá chegando agora eu tô chegando passei de 900 mil já tô passando também o pessoal do corinthia mil grau a gente rumo aí a pegar também o corinthia TV do corinthia tem 1.2 milhões então ajuda a gente vamos para cima dos corinthianos é aqui embaixo assim se inscreve aí né no botãozinho vermelho aciona a notificação sininho e deixa esse like maroto bem Jorge Jesus já é passado tem algumas notícias ainda para a gente falar mas já é passado é lembrar você que no comentário fixado tem o link aí do Gavia News para você se cadastrar e receber notícias do Mengão no seu WhatsApp em tempo real notícias verdadeiras e também o clube de membros do Paparazzo Brunel se você além de se inscrever puder ajudar a entrar no clube de membros eu te agradeço a gente sempre coloca aí o link do do grupo nosso telegram dos membros para você participar bem vamos lá é tivemos então nessa informação aqui é que eu publiquei mais cedo é falando o seguinte fontes ligadas ao Flamengo nos passaram que ao contrário do que foi dito por aí o nome de Leonardo Jardim não foi indicado por Jorge Jesus é que o próprio Marcos Braz teria deixado claro para nossa fonte que Jesus não indicou ninguém de qualquer forma é o nome mais forte é desde ontem a gente publicou que o Leonardo Jardim era o nome que o Flamengo buscava depois o Marcos Carlos Braz também publicou é a foto dos dos passaportes brasileiro com o português por cima deixando aquela deixando para que ele ia viajar é tivemos também o e as publicações que a gente fez sobre falando sobre a questão do Leonardo Jardim explicando que ele era um treinador muito vitorioso que tinha descoberto o Mbappé que tinha eliminado o City do Guardiola ganha o francês contra o favorito Paris Saint-Germain e então depois logo depois a gente teve também a matéria do coluna do Flá confirmando essa informação também do Marcos Braz que ele falou com eles que Jorge Jesus não indicou um substituto ao Flamengo tá aí ainda agora agora no início da tarde o Gustavo Henrique do choque veio com a cravada do choque Leonardo Jardim deve ser anunciado nas próximas horas como novo técnico do Flamengo tem que ver se dá tempo para o Marcos Braz chegar lá em Portugal e já fazer esse anúncio mas segundo o Gustavo Henrique dando choque nas próximas horas o torcedor do Flamengo já vai ter o nome de Leonardo Jardim sendo anunciado como novo técnico do Flamengo Flamengo que treina segundo Marcos Braz na quarta-feira tarde já e é rumores aí dando conta que João de Deus poderia ficar para fazer a transição não foi confirmado ainda isso é mais tarde de repente a gente traz essa informação para vocês com mais clareza mas que João de Deus estaria sendo preparado para ficar aqui e fazer uma transição para o Leonardo Jardim apesar do Marcos Braz ter negado que o Jorge Jesus tenha indicado o nome de Leonardo Jardim e aí será que o choque acerta mais essa será que Leonardo Jardim né técnico que a gente já falou desde ontem que era o nome mais forte será que ele vai ser o confirmado vai ser confirmado como novo técnico do Flamengo então eu aproveito aqui também para falar com vocês sobre essa questão da Globo que a Globo segundo o Alan Garcia do Zona Rubro Negra é ele fala aqui ó a concessão da toda poderosa Globo termina no dia 5 de outubro de 2022 o Flamengo tem contrato até o final de 2024 teríamos a tão sonhada liberdade antes de 2024 tem gente grande com o ser na seringa quem viver verá e ele postou aqui né é inclusive é um decreto aqui oficial decreto de 14 de abril de 2008 né é presidente da república no uso das atribuições estão falando sobre essa questão essa questão envolvendo a com a Globo né que acaba em 5 de outubro de 2022 a concessão da rede Globo será que o governo vai comprar essa briga e não vai não vai renovar essa conta que concessão da rede Globo e é bom ver vamos ver é a gente fechar aqui eu queria passar para vocês uma situação muito importante o Flamengo distribuiu vale alimentação é para jogadores das séries B1 e B2 do Rio de Janeiro o Flamengo tem uma parceria né com a Ferg e é muito bacana a gente ver o Flamengo fazendo isso mas pouca gente fala apesar do do Globo esporte.com ter publicado a maioria da mídia da imprensa paulista não publica não fala disso é os atletas que atuam então nas divisões inferiores do campeonato carioca receberam auxílio no valor de 100 reais né e a ideia partiu do elenco rubro-negro e foi prontamente aceita pela diretoria do Flamengo que golaço que golaço olha só são vales 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 alimentação no valor de 100 reais para 30 jogadores de clubes das séries B1 e B2 do campeonato carioca e aí a ideia partiu do próprio elenco do Flamengo a ação aconteceu no estádio Leônidas da Silva do bom sucesso a princípio jogadores que receberam o benefício foram os atletas do Aldax e do bom sucesso nos próximos dias atletas de outros sete times serão contemplados Maricá Nova Cidade Olaria Esporte Clube RJ 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 São Paulo é São Gonçalo Barcelona e Itaboraí além do Vale Alimentação Flamengo também distribuiu algumas camisas autografadas do clube a ideia é amenizar os impactos causados pela pandemia no Rio de Janeiro Flamengo também já vocês sabem realizou outras ações aí sociais desde o início da pandemia e o clube também distribuiu cestas básicas álcool gel e máscaras em diversas comunidades do Rio de Rio de Janeiro também liberou sua marca para os pequenos comerciantes vendessem máscaras de proteção tá notícia do Globo esporte.com é mas que a gente tem muito prazer de distribuir de de compartilhar com vocês tá certo então é isso galera vou pedir você que tá aqui com a gente até o final que se inscreva e ajude o nosso canal humildemente eu te peço se inscreve aí aciona a notificação do Sininho deixa aquele like maroto no vídeo saudações rubro-negros isso aqui é Flamengo valeu